Saudações transportadoras, continuamos na FENATRAN 2019 e hoje para falar sobre veículos leves. Viemos visitar o stand da Peugeot e da Citroën que hoje traz as duas marcas ao mesmo tempo. Estamos com a presidente aqui para falar conosco sobre essa nova estratégia da marca. E nós continuamos aqui ativando a nossa campanha do Outubro Rosa e a presidente aderiu aqui com o Transporta Brasil. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Ana Tereza, muito obrigado por participar aqui da nossa cobertura. Seja bem-vinda ao Transporta Brasil. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. É um momento importante para as nossas marcas no Brasil. A Peugeot e a Citroën fecham um ciclo de renovação de produtos, de lançamentos. Foram nove lançamentos nos últimos dois anos. Então essa FENATRAN coroa essa primeira etapa dessa ofensiva de veículos utilitários leves no Brasil. E a gente vem acompanhando essa estratégia. Primeiro que a gente foi no lançamento do Expert e é um carro que trouxe para o Brasil o primeiro motor Euro 6, já iniciando a nova era do Euro 6. Vocês trabalhando com duas marcas, o mercado aquecendo. Qual é o objetivo de vocês na venda dos veículos leves? Nós estamos dobrando as vendas esse ano, em segmentos que já estão crescendo, cresceram mais de 35% esse ano, mas nós dobramos as nossas vendas. E o objetivo aqui na FENATRAN é simples, é vender mil carros durante a FENATRAN. Olha só, pessoa que tem meta, geralmente cumpre a meta, viu? Olha, você continua aqui com a gente, se você quiser saber detalhes sobre esses veículos na nossa cobertura em tempo real, muito obrigado, presidente, por participar e uma boa FENATRAN para vocês. Muito obrigada para vocês também, prazer. FENATRAN